A partir de agora, a entrega dos diplomas aos candidatos eleitos do município de Poção de Pedras. Iniciaremos com a entrega dos diplomas aos candidatos eleitos para o cargo de vereador. Os diplomatas serão chamados por ordem de votação. Quem conduzirá a entrega será o excelentíssimo senhor Chilone Souza Júnior, promotor eleitoral da Série Saúde da primeira zona eleitoral. Chamamos o senhor Júlio Souta da Silva, vereador eleito pela poligação Com o Povo e o Trabalho Continua 2. Chamamos o senhor Adalberto Adelino da Silva, vereador eleito pela poligação Poção de Pedras para Todos Um. Chamamos a senhora Ângela Maria Brito Galvão, vereador eleito pela poligação Com o Povo e o Trabalho Continua 2. Chamamos o senhor Roberto Rodrigues Chaves, vereador eleito pela poligação Poção de Pedras para Todos Um. Chamamos o senhor Jamilson Souza Lima, vereador eleito pela poligação Com o Povo e o Trabalho Continua 2. Chamamos a senhora Antônia Rodrigues Barbosa, vereador eleito pela poligação Com o Povo e o Trabalho Continua 2. Chamamos o senhor Elia Zelóide Souza, vereador eleito pela poligação Com o Povo e o Trabalho Continua 2. Chamamos a senhora Antônia Rodrigues Barbosa, vereador eleito pela poligação Com o Povo e o Trabalho Continua 2. Chamamos o senhor Francisco Gonçalves de Souza Filho, primeiro suplente de variador da poligação Com o Povo e o Trabalho Continua 2. Chamamos o senhor Augusto Inácio Pinheiro Júnior e o senhor Aldenilson Lopes Biro, respectivamente prefeito e vice-prefeito eleito de Poção de Pedras, pela poligação Com o Povo e o Trabalho Continua 2. Aplausos 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 Nessa crise mundial Essa crise nacional Uma crise também política De ética Não é fácil Agora o que eu digo pra vocês, Sérgio Pra você, Maldinho Que consiga transformar um custão Em um milhão Porque a dificuldade é grande Eu sei o que eu estou passando Quando eu assumir poção de pedras Peguei uma decadência Salário atrasado Ruas escuras e sujas Fui o prefeito Mais bem votado na história de poção de pedras Em 2012 Fui o prefeito com a maior diferença de voto Em 2012 Poção de pedra tinha o mito De não reeleger prefeito Com a sabedoria Com a sobriedade do povo Eles me conduziram Pra mais um pleito Com o prefeito mais bem votado E com extensa e diferença de voto Agradeço a meu Deus Agradeço a meu povo Especialmente a minha família A minha esposa Carla Que está aqui presente Ao meu vice-prefeito A Denilson E a todos os vereadores Eu peço Que a partir de agora Vamos andar esbondados Unidos E trabalhando Em prol de poção de pedras Porque É com o esforço de vocês Com a experiência de vocês Que nós vamos conduzir O nosso município Uma boa tarde a todos E meu muito obrigado Faremos a partir de agora Amém